Ai, minha nossa, e esse monte de abelha, pessoal? Cara, cê louco! Opa, opa, olha aquilo! Olha aquilo! Olha lá, cara, a porta tá fechando daquele jeito, cara! Cara, olha isso, pessoal! Eu sei que vós estás aqui! Apareça pra mim aqui, eu peço! Eu sei que vós estás aqui nesse lugar! Apareça aqui, demônio! Cara, é impressionante, cara, e o tanto de abelha que tem aqui! Cara, cê louco! Ai, minha nossa! Cara, olha o tanto de abelha que tem, cara! Cara, olha o tanto de abelha que tem aqui! Real! Em Moria Supernatural! Cara, e olha isso Fui ligar a lanterna de testa, olha aqui pessoal Fui ligar a lanterna de testa, olha aqui Eu vou estar deixando essa lanterna aqui, ok? Deixa essa lanterna aí, essa aqui também não tá Trouxe, mas não tá nem pegando Preciso arrumar isso aí Deixa essa lanterna ali pessoal, eu quis deixar essa lanterna Que caso apareça algo aqui eu consigo ver E eu vou entrar assim mesmo Eu peço licença aqui do local Cara, e ainda tem fogo lá Ainda tem fogo lá Opa Passou algo aqui ao lado Fiz até barulho Passou algo ao lado, cara, eu tô inteiro arrepiado pessoal Eu tô inteiro arrepiado Você escuta? Minha moça Olha isso Olha isso Cara, olha isso Dá uma olhada nisso Olha isso Olha isso Cara, olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Cara, dá uma olhada nisso Cara, eu tô inteiro arrepiado pessoal Cara do céu Cara, e o que eu vi aqui? Cara, cê louco Opa Cara, apagou Apagou E olha aqui Olha aqui, cara Totalmente no escuro pessoal Ai, minha moça Ai, minha moça Cara, olha isso Meu nome é o início Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Vou ser rápido aqui pessoal Porque eu cheguei aqui no local Opa Já tomei três ferroadas de abelha Dessas abelhas cavalo Ai, não sei se é africana, morimbondo Eu vou estar mostrando pra vocês a forma que tá a dark side ali Vou apagar a luz aqui, vai ficar escuro Certo? Porque se elas estão vindo na luz, cara Eu não sei como é que eu faço aqui Porque aqui é invocação do mal Vou mostrar pra vocês rapidinho Apagar a luz do carro ali Fechar a porta E correr ali pra frente da casa ali, ó Porque eu parei aqui do outro lado Elas me atacaram, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Tô indo com a luz apagada Olha o tanto de abelha Já tomei três ferroadas Olha aqui, pessoal Cê é louco? Tudo no... Na luz do carro ali, ó Tudo na luz do carro Cê é louco, mano Três ferroadas, pessoal Uma na coxa, uma na barriga Eu tomei mais ferroada aqui Porque ela tava em cima da carteira aqui, ó Cê é louco? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar Olha aqui, ó Olha como é que tá aqui, ó Essa é uma delas Deixa eu apagar a luz aqui Espero que ela não me siga Vou fazer o seguinte, pessoal Vou apagar ali A luz Do carro Certo? E aí vai ficar um pouco escuro Invocação, tá? Ali, ó Certo? Olha lá Invocação Porta fechada Ok? Tô evitando luz aqui Porque as abelhas tão vindo na luz mesmo Eu não sei se a hora que eu cheguei aqui, pessoal Eu dei ré E por acaso Algum obséquio A casa dela tava ali no chão E eu acabei passando em cima Ó, do jeito que eu manobrei aqui Vocês tão vendo ali? Olha aqui a marca aqui, ó Do jeito que eu cheguei Eu manobrei Certo? E nessa manobra aí, ó Só que deixou sair da reta da luz aqui Certo? Tem muita abelha ali, mano Porra, eu tomei três ferroadas, cara Não foi legal Então o que eu vou fazer? Vai ficar um pouco escuro pra vocês agora Porque eu vou precisar apagar aqui a luz Olha o tom de abelha aí, ó Opa, veio na mão Você é louco? Você entrou na minha mão, cara Tive sorte de eu tomar outra, hein Bom, pessoal Deixa eu apagar aqui a luz do carro Vai passar um carro aí na frente Certo? Tá clareando aí, ó Carro não, moto É isso Vou fechar a porta aqui Tô me afastando da Do carro Certo? Já veio uma aqui no pé do ouvido Você já deu E vou rapidinho aqui Ué, o que aconteceu com essa lanterna? Você é louco? Deixa eu acender a outra Você pra elas não vierem aqui Atrás dessa luz aqui Se não vem tudo se bando aí, ó Certo? Você é louco, mano? Vamos ser rápido aqui Pra elas não virem na luz Me acompanhar Ok? Eu peço licença aqui do local E tem mais delas aqui, ó Vindo aqui, ó Ó, ó, ó Cara, deixa eu deixar essa lanterna aqui E a câmera aqui também Certo? Tchau, tchau Pessoal, está tendo muita abelha Ela é gigante, olha aqui Cara, eu tomei três ferroadas A minha sorte que eu não tomei a quarta Porque ela estava em cima da carteira Olha o tanto de abelha Olha isso, é impressionante a quantidade de abelha Que está vindo na luz Certo? Deixa eu ser rápido aqui e cair para dentro do local Olha isso, não sei de onde estão vindo essas abelhas Eu peço licença aqui do local Cara, se elas me acompanharam Eu não vou conseguir filmar aqui não Estou achando estranho até o sistema da... Cara, essas abelhas estão acompanhando, pessoal Não vai dar Você é louco Sem chance Você é louco, vou fazer o seguinte pessoal Deixa essa lanterna aqui, ok? Vou deixar essa lanterna aqui Não, 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 não dá Não dá, olha aqui Olha o tanto de abelha já voando aqui Acho que elas estão vindo lá do carro Elas devem estar morando nesse mato aqui Eu não sei o que é Certo? E para ajudar, essa aqui de mão ficou fraca Cara, que triste Barulho estranho aqui também Eu nunca tive uma recepção aqui Em invocação do mal Aqui desse jeito Eu vou estar entrando aqui no local Olha aqui, ó Ah, essa já era Se der, não tem nada de testa O pior é que elas vêm na cabeça Você é louco? Vou dar mais uma olhada aqui, ó Cara, tem muita abelha Eu não sei o porquê elas estão fazendo isso Cara, eu não imaginava que ia ter um ataque assim Certo? Eu peço licença aqui novamente do local Cara, e tá dolorida essa ferroada dela aqui, ó Ah, não Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui onde eu vou tem, cara Onde eu vou? Elas estão me seguindo, ó Olha lá, ó Você é louco? Vocês não tem doção também dessas abelhas, cara Olha isso, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Ah, você é louco? Cara, que triste Meu nome é Ulisses Deadline Existe algo aqui que não quer a minha presença aqui nesse local? Eu nunca tive uma recepção desse jeito, pessoal Cara, não é legal Não é legal, cara Toda vez que eu venho aqui, tá em páginas diferentes Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender isso? Cara, tá doido demais as ferroadas, cara Deixa eu pôr a câmera aqui Deixa eu me arrumar aqui, pessoal Cara, foram três ferroadas, cara Não foi legal, hein? Não foi legal Ah, eu vou passar aqui Ah, o morcego Eu já achei que fosse coisa daqui do lugar Você é louco? Uma três ferroadas dessas abelhas assim não é legal, não, pessoal E a forma que eu entrei aqui Nunca tive uma entrada sem invocação do mal, cara É uma forma totalmente fora do comum em relação a uma... Cara, é uma entrada fora do comum, tá, pessoal? Em relação a uma comunicação com o que há aqui no local Cara, é uma coisa totalmente fora do normal Nunca teve uma... Você é louco? Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto Cara, deixa eu tentar me concentrar aqui, pessoal. Descer aqui, certo? Calma lá, deixa eu respirar aqui. Foi bem diferente a forma que eu entrei aqui, certo? Mais uma vez, deixa eu pôr essa câmera aqui, cara, não é possível. Estou me machucando aqui, esse negócio pega no pescoço. Não sei se é a temperatura, porque está muito quente, mas até aquelas abelhas ali, vou mostrar para vocês, até aquelas ali já estão ovulizadas. Olha isso. Tem essas aqui, olha isso como é que elas estão. Não é legal, cara? Ainda nesse lugar aqui. Eu perdi totalmente o centro de concentração aqui do lugar. Não sei como é que vai ser, cara. Filma, acho. Mas enfim. O farolete está lá, ó. Eu deixei o farolete lá, pessoal, mas dá para ver a abelha voando lá. Você é louco, cara? E na forma que elas foram lá no carro. Pessoal, eu tomei três ferroadas dessa abelha. Cara, isso dói, cara. Se você tem uma ideia, onde eu tomei a ferroada aqui ao lado, olha como é que está. Isso está latejando até o umbigo. Aí tomei uma na coxa e uma outra do outro lado aqui, olha. E quase que pegou aqui de novo, hein? Escuta, 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 escuta. Escuta, algo estralou para cá, hein? Algo estralou para cá? Nossa, olha a porta. Olha a porta, olha a porta. Olha o jeito. Olha o jeito. Olha o jeito. Cara, e olha lá, olha lá, olha lá. Olha aquilo, olha aquilo. Olha aquilo. Olha isso. Olha isso. Ah, minha nossa. Olha isso, pessoal. Cara, minha mulher, é isso, é isso. Cara, minha mulher, eu tô inteira arrepiado, cara. Eu tô inteira arrepiado. Cara, as abelhas me atacando aqui. Não é legal, não é legal, não é legal, não é legal. Olha aqui, olha o tanto de abelha, eu tô tudo. Cara, olha o tanto de abelha. E olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Olha. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, olha aqui. Olha aqui. Olha o escorpião aqui na parede, cara. Cara, que lugar é esse, mano? Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, você é louco? Cara, olha o que aconteceu aqui, mano. Olha o que aconteceu aqui. Cara, você é louco? Ai, minha nossa. E esse monte de abelha, pessoal? Cara, você é louco? Opa, opa, olha aquilo. Olha aquilo. Olha lá, cara. Eu tô vestindo daquele jeito, cara. Cara, olha isso, pessoal. Eu sei que vós estais aqui. Apareça pra mim aqui, eu peço. Eu sei que vós estais aqui nesse lugar. Apareça aqui, demônio. Cara, é impressionante, cara. E o tanto de abelha que tem aqui. Cara, você é louco? Ai, minha nossa. Cara, olha o tanto de abelha que tem, cara. Não dá, cara. O pessoal é atacado. O pessoal é atacado, pessoal. Cara, impressionante, impressionante. Impressionante. Ai, minha nossa. Olha aquilo, olha aquilo. Cara, uma coisa é enfrentar o sobrenatural, cara. A outra é ficar tomando um monte de ferroado de abelha. Cara, é muita abelha. Muita abelha, cara. Vou fazer o seguinte. Eu vou passar na terra aqui em cima. Vamos lá na terra. Cara, você é louco? É isso, pessoal. Até a próxima com mais memória sobrenatural. Eu vou passar na terra. 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 Eu vou passar no meu perna. Portas se fecham, assinem de um copo nele Em duas costas, se levam a presença fiar Sacando humanos, retena a morte de lamentação Sacando humanos, retena a morte de lamentação Sacando humanos, retena a morte de lamentação Memória sobrenatural 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 Memória sobrenatural